Olá, eu sou o Pipoca e seja bem-vindo a mais um Indica Circo. No vídeo de hoje eu decidi falar sobre o número de corda lisa que aconteceu na 35ª edição do Sigrideman, que foi feita por um argentino chamado Nacho Ritchi. O número dele tecnicamente é muito bom e ele tem alguns diferenciais interessantes, como o começo do número ele ter sido feito vendado. Ele chega a fazer boa parte dos movimentos vendados no começo. E eventualmente ele tira a venda e dali pra frente ele começa a fazer movimentos um pouco mais complexos. Nessa apresentação, depois que ele termina o número dele, ele volta de novo pra corda pra tentar fazer uma dupla pirueta. Então vale a pena assistir até o final pra você saber se ele consegue ou não fazer essa dupla pirueta. Então é aquela coisa, se você gostou do vídeo de lá, curte o vídeo de lá. Se gostou da indicação aqui, curte o vídeo daqui. Me segue nas redes sociais, comenta aqui embaixo o que você achou do número e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho